E vamos ter um almoço esperando a gente. Vamos tomar banho juntos. Excelente. Como é que é o almoço? Boca aí, Igor! Agora, quem quiser ficar tudo junto, pode ficar. Vamos ficar tudo junto, só que vamos ficar do lado com o outro. Vai! Vamos ficar tudo junto. Vamos tomar banho juntos. Vamos tomar banho juntos. Tem que ter eu também, meu! Ô, Glória! Graças a Deus, né, Daniela? Olá, olá! Você quer a sorte? Glória!